Música Quando batem as seis horas De joelhos sobre o chão O sertanejo reza A sua oração Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dê força e coragem Pra carregar a nossa cruz Nesta hora bendita e santa Devemos suplicar A Virgem Imaculada Pois em vermos vir curar Ave Maria Mãe de Deus Jesus Nos dê força e coragem Pra carregar a nossa cruz Pra carregar a nossa cruz Amigos do Portal, já está sempre de quatro horas, boa noite, dezoito horas, três minutos, contagem regressiva, faltam vinte dias para a nossa live, né? Gente, você já teve aquele dia que parece mais longo do que os outros, né? Hoje o meu foi mais ou menos assim Foi não, ainda está sendo, né? Logo pela manhã, hoje o dia do soldado é um dia muito importante pra mim, vocês sabem o motivo Mas se a gente já começou comentando uma fala desagradável De um oficial dizendo que o soldado que não é leal merece ser fuzilado O que é ser leal? É obediência séria? Então isso sinceramente estraga o dia da gente Mas não vamos estragar a noite não Não vamos estragar a noite de jeito nenhum Vamos falar da nossa live o seguinte Hoje eu encerrei rápido Porque as notícias que a gente tem Já foram pro JC A prisão do elemento com droga A chegada dele na delegacia O furto de um carro Isso tudo você vê no JC Também a entrevista com o Capitão Bezerra Enfim, né? Então como não temos novidades Porque todas já estão no JC Vamos falar só da live As pessoas perguntando quem são os cantores Serão vários, mas num formato diferente Que vocês vão se surpreender Certo? O cenário vai ser diferente Vai ser tudo diferente Certo? Vamos deixar para o dia Eu quero tirar o dia de hoje Como é dia do soldado E nós estamos falando da nossa live Eu quero agradecer a dois soldados Muito especiais Para o Timísteres, para o JC Para o Costa Filho Porque um deles foi responsável pelo pontapé inicial Existe um negócio chamado O militar não pode ter atividade paralela Então quando fui convidado para o rádio Em 1923 Eu tive que falar com o comandante da época Para pedir autorização dele Para assistir a ideia Como é a vida militar Ele não somente autorizou Como ficou feliz com a ideia Então tudo começou com ele Sou muito grato Inclusive vamos ver se eu consigo localizá-lo Teresina Que eu quero um depoimento dele Nesse momento muito importante Na nossa história Então vai ser isso Essa live Vocês vão conhecer um pouco do Timísteres Antes do JC Antes do JC É uma história meio longa 28 anos Então esse homem que deu sim Para que eu tivesse essa atividade paralela E dessa atividade que começou no rádio Se a gente chegasse até os dias de hoje O nome dele é José Claudomar de Saboia Eu vou mostrar uma foto aí Olha só O tempo é implacável Olha só Bigode preto Cabelo preto Rapaz Que tempo cruel Então está aí Aí foi em 1903 Esse cidadão de boa sepa Chama-se José Claudomar de Saboia Era comandante do batalhão na época E foi quem disse Pode fazer seu trabalho que eu apoio E está aí o resultado Quero me encontrar com esse homem hoje Para que a gente possa Ter a sua participação No dia lá Do nosso bate-papo Com música E um pouco de história Coronel José Claudomar de Saboia Muito grato ao senhor Pelo pontapé inicial Certo? Muito grato Depois Com o tempo Um outro comandante Me deu um apoio muito bom Já em outras situações Outras ocasiões Outras dificuldades Que a vida sempre tem Rapaz A vida joga pesado Com esse marco velho Pode ter certeza, viu? Mas eu sou duro Sou duro naquela Então Esse outro cidadão Esse é Florenense Bastante conhecido aqui Também foi comandante do batalhão Sou muito grato a ele Porque Um deu o pontapé inicial E ele Chutou para o pênalti Aliás, chutou para Cabinçar para o pênalti É descanteio O nome desse moço É Joaquim Barbosa Em Floriano Que eu não sei como Cidadão Por quem Por quem eu tenho A maior admiração Profundo respeito E também O enorme gratidão, viu? Esse moço a ele Nem imagino tanto Que ele Tem importância Na minha vida Tem muita gente Não é só eu não Muita gente E nós queremos Simplesmente Nessa marca De oito anos Do Facebook Falar dos vinte e oito anos E agradecer essas pessoas Certo? Agradecer essas pessoas Só que A gratidão maior É você Porque O divisor de águas Foi o Facebook Mas o Facebook É feito por vocês O Temístico já saiu Mas os seguidores Passam de oitenta e sete mil Então Somos muito grátis Mas muito, muito, muito grátis mesmo Entendeu? Então esse bate-papo de hoje Rapidinho Não vai durar dez minutos Porque é só para agradecer E dizer para vocês Que a live Vai ter música Vai ter animação Vai ter tudo Mas Vai ser Um histórico Não em valor Não vai ser Prolongado das conversas não Vai ser rápido Preciso Objetivo E animado Tá bom? E claro Agradecer ao meu amigo Doutor Marcos Vinicius da PNCO Somando com a gente Desse trabalho Agradecer ao meu amigo Carlão O mesmo vereador A da Ciongaz Somando com a gente Desse trabalho Agradecer também ao meu amigo Marlon Da Vital Fama Cara 100% Ele e sua equipe Nota 10 E meu amigo Da Pereira Autopeça Meu amigo Seu carro não fica na mão Do Pereira Autopeça O melhor de tudo Enquanto você Faz sua compra Você descontrai Um papo muito bom Com a equipe dele Que é só Se você for E dizer Qual é o melhor Você não consegue Porque Cada um integrante da equipe É melhor que o outro Certo? Gente, eu não disse que Hoje o papo seria rápido? Rápido porque Não tem novidade De notícia Porque tudo já foi Com o JTC Se acontecer alguma coisa Durante a noite Claro que a gente vai atrás E manter vocês informados Então nós vamos encerrar por aqui Amanhã às 18 horas Nós estaremos Lembrando a você Que faltam 19 dias Porque hoje faltam 20 Tá bom? Nosso encontro está marcado O vídeo está feito E quero dizer para vocês o seguinte Se você está com problema Está chateado Está agastado com alguma coisa É natural que você fique O dia não foi bom? Vem uma noite A noite não foi boa? Vem o dia Assim é a vida Certo? E é por isso que a gente Diz que existem Noites que parecem Que são traiçoeiras Mas Deus está com todos nós Independente da noite Muito obrigado a cada um de vocês Que Deus abençoe a todos nós E amanhã a gente volta Com muita fé em Deus Independente do dia ou da noite Deus vai estar conosco Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus me trouxe para aliviar os meus sofrimentos É Ele o autor da fé do princípio ao fim de todos os meus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará comigo O mundo pode a fé Me fazer chorar Me fazer chorar Me fazer chorar Mas Deus me quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Noite traiçoeira Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará comigo O mundo pode até Me fazer chorar O mundo pode até Seja qual for Seja qual for Seja qual for o seu problema Irmão Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus Deus te trouxe aqui Para aliviar Os teus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio a fim De todos teus momentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Noite traiçoeira Noite traiçoeira O mundo pode até Fazer você Noite traiçoeira Noite traiçoeira Noite traiçoeira Noite traiçoeira Noite traiçoeira Noite traiçoeira Vem, Vem, Vem... Intensificando